Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde existe informação importante que o Nubá Timor-Leste acontece durante a Semana de Né. Hoje eu me ofereço a Baita Podsira, notícia com o Nubá, o governo lalei que gasta o som da infraestrutura, também possível, que o Nubá Timor-Leste consegue investigar o caso de corrupção e o Nubá Timor-Leste. Eu vou te acompanhar muito. Ex-presidente da República, José Ramuz Horta, o governo lalei que busca a tentação que o gasta o som da infraestrutura, também possível, que o Nubá Timor-Leste, também possível, a remata a retina em Rui, ou não. Ex-presidente da República, José Ramuz Horta, considera a infraestrutura ida agora, que é o governo lalei que tenta a lua fungão, também impossível, a remata a renda o governo lalei que agora, e a ligação que ele já possui, o futebol e a infraestrutura, o governo lalei que busca a tentação do que o Nubá Timor-Leste. O governo lalei que busca a tentação de gasta o som do voto, a infraestrutura, a infraestrutura que a lua da Unão, que é o governo lalei que busca a manutenção, a lua fungão, Dali que tenta, ao fundo, também é impossível a tramata e a mandato do governo da União. Prioridade para os agricultores, a reação, proteção para o produtor do café, mas serve para o produtor de moda, produtor do iPhone, produtor do caralho, vive, faz, temor, não é? Serve-me nessa base da minha economia. No setor privado, temor. Estudo, diria, que tinha mais de saída, mas a total saída, prioridade saída. Prioridade, segurança alimentar, prioridade, saúde, prioridade, educação. Todo, né? Lá liga, boca, tentação a tu gastar o sambor e a infraestrutura. Infraestrutura que ralou da União, boca, ralou manutenção. Lá liga, boca, tenta, ralou fonte, também é impossível a tramata e a mandato do governo da União. A situação política rai-laren, persiga-lhe o setor produtivo sira, deve-se o benefício, lhe o bapobo. Clementino Maia, GMN. Ramos Horta preocupa lhe o orçamento geral de Estado e atingir o Rio Rua, ou no Ressin Rua. Ex-presidente da República, José Ramos Horta, sábado, e ele preocupa o valor do orçamento Rio Rua, ou no Ressin Rua, deve-te-lhe a bot lhe o. Horta até tem, governo agora, a lei requerida, atua executa o orçamento, lhe o liga da situação política atual, neberralo povo senti colangona. 2022, né, e a eleição fomba, presidente. E, bele presidente fomida, maia. E o presidente fom, né, se exige, haré, orçamento 2022. Nesse haré, e obrigação, ato verifica, execução instrumental, 2021, nião, 2020, nião, em 2019, nião. Nia tem caré, aplicação, orçamento, vai, covid, nião. Orçamento, o cabaço, sexta base, nião. Portanto, orçamento 2022, né, vai, governo, ir, aqui, tal, hatene, se, se aguenta, calai, 2022. Tamba, situação política, cada vez difícil, né, tamba, povo, cole, ou não, ausente, né, e, a forro. E, 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 eleição, e, 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 e autoexecuta o orçamento de 2022. Orçamento russo-ministério na instituição Estado-Ruanulo Rezin, aprovado a ONU e a discussão faz especialidade. Orçamento russo-ministério na instituição Estado-Cira, incluindo órgão soberano à Nessa Presidência da República, Parlamento Nacional no Governo, a muito crua Nulo Rezin, a ONU e a discussão faz especialidade e a Parlamento Nacional, mas que a proposta alteração, a proposta de aumento no valor redução para o orçamento Ruanulo Rezin-Ruanian. A proposta de orçamento geral Estado-Ruanulo Rezin-Ruanian, a alocação vota do Ministério de Obras Públicas, com a ONU e 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 a ONU. Às participações de orçamento Le少os e a ONU 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 e a ONUoti a ONU. a execução do orçamento do Estado da região da Rua Nulorescim Ida, onde o Parlamento Nacional aprova o remontante de Rua Nulorescim e foi a 15% de Rua Nulorescim. Fátima Pereira, Elugayo, ZMN. A bancada do Partido Democrático, o governo do governo, que mudou o programa UMA para o BITLAIC, também considera que o governo merece. A bancada do Partido Democrático e o Parlamento Nacional declaram que o governo do governo UMA para o BITLAIC será, e o território nacional precisa mudar o título UMA para o BITLAIC. A bancada do Partido Democrático, o governo, o governo, o governo, o BITLAIC e o BITLAIC, o governo, o BITLAIC e o BITLAIC. O governo, o governo, recomenda que o governo muda o termo UMA para o BITLAIC, para o BITLAIC. A bancada do Partido Democrático e o BITLAIC, o título de UMA para o BITLAIC. O governo, o governo, o governo, o BITLAIC e o PTLAIC, o BITLAIC e o BITLAIC e o BITLAIC e o governo funciona. aqui nós temos que reconhecer que as pessoas são aqui para o outro lugar. E a gestão de gestão não tem um povo. Nós podemos identificar o que é 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 o que é. Então, a gente tem que ter uma ideia de identificar o que merece, mas a gente tem que ter uma ideia de direito digno e nem direito constitucional para o governo, para o último resto. O governo tem que ter uma pregação, porque o povo tem que ter uma situação difícil, psicologicamente, se a gente tem que ter uma escola, a gente tem que ter uma coisa. A gente tem que ter uma escola, 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 e não é dignificada, não é dignificada a gente, a gente tem que ter uma escola, a gente tem que ter uma escola. E o programa de Haryuma Bacbit, como o governo de Haryuma Hamoto, Rihungida, Atos Roa, Limanulo Racing Heart, e o Território Nacional, Ferri Soares, Elugayo, Xemen. Bancada PD, o CNRT, o governo aloca o samba, a BNCTL, rodeando em população, morris independente, do que faz cesta básica. Deputado Bancada PD, Adriano do Nascimento, liu-se discussão proposta ao orçamento geral do Estado e a faz especialidade, suzeireba o governo, ato aloca o samba, a BNCTL, rode capacita a população, ato morris independente, do que faz cesta básica, nebe hanor em povo, saibar o que tem no dependente. Deputado Aposição, nem afirma, banheira for bebê, subsídio para a população, se laça e produção, não é marrota o samba, a dependência, a receita do fundo petrolífero. Também, Adriano recomenda, ato governo, o que investimento, rode for serviço, mostro para a população, ato iarássica receitas. Forrante povo, liu-se cesta básica, la eona, tamba ita lauscovid. Povo, beli, libre, maibu, caosan. Proposta é nela clara. Pede contra e se la fobiban, vaa política exploração baema. Nebe. Deputado CNRT, Aderi Tujugo, considera. Governo, la consistente, roa decisão. Tamba continua, simo proposta, alteração nebeato sob o programa. Mas Kenune, deputada Fretelin, Mariana Zelika Ranzel Algonzio, argumenta, lei for d'alamba governo, ato forte osan, use fundo petrolífero, ato beneficia povo no halau desenvolvimento railaran. O cesta básica é que não se ouça, mas se ouça deputada, se ouça membro do governo, se ouça. Isso existe, críticas não há problema. Isso é a ideia, é normal. Mas o povo e as áreas rurais não sejam contentes, simo. O povo e a maioria aceitam essa cesta básica. O governo anterior sustenta o Estado na vida. Mas o governo está arrumando a rua aqui na vida. O governo está arrumando a rua aqui na vida. A proposta de alteração número sanulores em Ritonê atualmente ao Samba e a Secretaria de Estado Cooperativa onde continua o programa cesta básica com a medida de apoio selo para o povo. Pasta a discussão especialidade. Também a maioria do deputado, mas foram votos a favor. Fátima Pereira, Elugayo, Jemen. Primeiro-ministro do Rússio do Parlamento Nacional, o programa NB Governo traz a ONU e a proposta de orçamento zero ao Estado do Rio-Rua, do Rio-Rua. Primeiro-ministro da Ormata Ruak e a discussão do Orçamento Geral do Estado e a fase especialidade de valor da Ruak, o deputado Sira e o Parlamento Nacional, o programa do Orçamento NB. O governo propõe o feito ONU e a proposta do Orçamento Geral do Estado do Rio-Rua, do Rio-Rua. Cefi-governo, a atual questão, liga a proposta de alteração. Número-se no recém-rito. NB apresenta o Rússio deputado Sira. NB, o governo atualmente está no Ossan, onde continua o programa cesta básica. Número-se no Ministro de Finanças. Ministro de Finanças, Rui Gomes, afirma que o programa cesta básica termina ONU. Também precisa ter tudo de dia. A proposta de dia é dia. Distintos deputados de Sira e o Teto aprovam a dotação de dia. Mas bem, a execução está no Ossan, a cesta básica. Também há muitos problemas que já passaram. Também há sugestões para discussão. a parte da ONU, que é um grupo de programas, que é isso. que é o grupo de participação com o NDP, o WFP, asamães da ONU, que nós nos paramos as interagências. E o programa deшеcia são chamados que se essas as marcas, o que é quito nós, e também que o Estado intervém, mas também a parceria das Nações Unidas. E nós temos que evitar o aumento e a perdão. Quando foi passado, também que foi crítica. Portanto, a turinidade de cada um cria subsídio de alimentação, e também que era subsídio, por exemplo, cria cantinas. Proponente da proposta número senhora recingito, deputado Antonino Bianco Ratetem, proposta de alteração e da Né, lá os atosobo, mas também aumenta o programa Nebelau-Ona, no Né, que lhe contribui a vontade do povo União. Rodi Haçai, produção Rai Laran. Né, lá sobo, mas também aumenta o programa Nebelau-Ona, que utiliza o povo Uluquena, e agora, a continuação, para ver a sustentabilidade, produção na FAT, em relação ao World Food Program, até que tem um 44% do site, depois da introdução de cesta básica, e depois, veremos, no setor de Roto-Roto, que é interligado, né, ver a Roto-Roto, que vai ter essa ideia aqui. Proposta número senhora recingito, né, atualmente, a Ossamba e a Secretaria de Estado Cooperativa, onde continua o programa cesta básica, com a medida de apoio selo para o povo. Proposta de alteração, né, propõe o seu deputado Fretelin, Antonino Bianco, Maria Anzeli Caranzel, o deputado Francisco de Vasconcelos, né, passa o voto a favor do Nulo Recing Lima, contra do Nulo Recing Lima, no abstenção do Nulo. No Né, a Ossamba, a Secretaria de Estado Cooperativa, reta o aumento do Tocon Hat Nulo, ato financiar o programa cesta básica e atingir o Nuin. Enquanto e a proposta anterior, o governo propõe de Tocon Hat Atosnen Recing. Fátima Pereira, Elugayo, Xiemen. Deputada Maria Barreto lamenta, mas ela admite na proposta de alteração do Orçamento Geral do Estado. Lamentação, né, deputada bancada Senere Terratou, relaciona a proposta Sanulo Recing, inclui proposta, a deputada Maria Barreto Nian lá admite no La Passa, tamba linguagem governo inconstitucional, nebe haçai, a deputada oposição, né. Maria Barreto Hatetem, maioria proposta de alteração, nebe apresenta, atubele ajuda o governo a los Orçamento Batinen Rio en Rua, Ruanulúres en Rua, maibela admite, a deputada ne considera, meza presidência viola, ne direto, no dar membro Parlamento Nacional. La igreja, nida nebe ma hakeric, ba hendba, ba verba, lingua zen, nida nebe ma, den katsekol, e a hançane, proposta se la admiti. Nida ne ma, ba hausai confusão, ba lidera, fusimeza, lidera, fotere, critere, nida nebe ma, julga e suspende, a unha direto, no moz, ba hau ni proposta nebe ma, ca o halo. A unha proposta nebe ma, iha, quase que proposta nebe ma, ca la altera, e iha, idam ma, la, 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 la diminui, la halo redução, ba osang, mai be, apoi para aloka, osang, ba fali, iha programma selu, tamba, programane, bema, considera, a abordagem, gênero, iha, lara, mas na realidade, la, pasajut, mas proposta nebe ma, admiste, proposta nebe ma, aumenta, osang, macas, ne, ma, admiti, hatudu, kata, contra, a unha direto, a ne, san, deputada. Antes ne, vice-presidente, parlamento nacional, declara, proposta, sirenebelar, miti, husimeza, tamba, la, submete, proposta alteração, tu, irgião, ne, be, aprova, iha, lidar, bancada. Total, proposta alteração, ne, be, deputada, sirapresenta, ahamutuk, atus, idareceng, ne, be, mayuria, husu, atu, aumenta, orsamento, baya, proposta, inisial, ne, be, goberno, apresenta, homontante, bilhão, idapontunen. Ho, proposta alteração, atus, idareceng, husu, parlamento, nacional, ne, goberno, halo, analise, tetu, orsamento, cesai, tobilião, idapontunen, mas que antes, ne, parlamento, rase, questiona, taxa, execução, goberno, nian, bah, orsamento, zaral, estado, tinan, rihun, ruha, nulo, resen, idap, o, por cento, ki, ik, no, goberno, rase, que, reconhece, execução, la, qui, tinan, rihun, ruha, ruha, nulo, resen, ruha, se, a, mós, eleição, presidencial, ne, be, político, roto, se, usa, tempo, barak, bar, eleição, refere, Fátima Pereira, e, Lugayo, ZMN. Comissão Anticorrupção, consegue investiga caso corrupção rito nulo, no, reta, decisão final, e, tribunal. Comissão Anticorrupção, consegue investiga caso corrupção rito nulo, ne, be, comissão Anticorrupção, Sergio Ornei, até, mas que a existência, KAC, a, sobre o desafio, oi, nela, os questões, ato, impede serviço, KAC, ninian, no, órgão, polícia, criminalidade, combate, corrupção, e, Timor-leste. Tete, que, por volta, caso, setenta e tal, casos, novema, reta, delegação, simona, delegação, o, ministério público, também, autoparticipação, e depois, a participação, vai ao ministério público. Corrupção, ne, e, a, ambito, corrupção, ninian, e, li, nessa, crime, participação, econômica, abuso de poderes, tráfico de influências, não, crime, corrupção passiva, corrupção, ativa, não, nós, se, acercelou, que, relacionamento, com a corrupção, ninian. Mas, sim, o, todo, agente, funcionários, públicos, se, não, é, cargo, titular, político, ninian, carrega, se, da, envolvimento, e, obrigação, para, investigar. No lugar, tem, buca, catéria, que, artigo, sirané, ou, até, que, o, cleán, para, não, artigo, sirané, é, aplicável. Se, razão, rumo, também, artigo, né, se, bele, for, espaço, ide, para, força, instituição, ninian, da, alamacneita, russo, para, to, haló, revogação, que, haló, alterações, atununenia, bele, adaptava, e, a, espírito, ganatureza, serviço, comissão, instituição, ninian, e, e, leitura, leitura, regime, con, ba, aplicações, coima, o, non, importante, leitura, proteção, de, testemunhas, o, non, denemos, importante, Ankara. khi Juro Cáenzenses, Komissario Kak Nemos Khusus atau Keria Tan Lei Protesang Testemunha Khodi beneforsak Kaksi vom Serv weather Almanado Santos Clementino Mayah Diga, amém. 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 Diga. Amém. Diga, amém. Diga, amém. 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 Diga, 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 amém. Em dia 22, Ita consegue identificar autor que a suspeita união com a inicial ZM e Ita rala a detenção em um fragrante delito Bania e a área Tacitono. Suspeito detém durante a hora cita no Ressingroa e acelha a detenção Pesignan, onde apresenta o primeiro interrogatório e o Tribunal Distrital dele. Na plana severa, Zivel da Costa, Zé Men. Presidente do Conselho Combatente e Libertação Nacional do município de Likisá, Vicente Railoz, lamenta o lhefão insulto no maltrata, rússia administrador do município de Likisá. Liuzi, conferência e imprensa, nebe halau e acede CCLN município de Likisá, Railoz, ratone lamentação, conobá maltrata, rússia administrador município de Likisá, e atividade educação cívica, conobá matadala, membro conselho consultivo município de Likisá, nebe organiza o ministério estatal. Railoz, rússia administrador município de Likisá, ato responsabiliza o lhefão nebe nha saiba público, tamo considera o lhefão hiratne, la merece ato na saiba. Senhor administrador, acusa-me a o que a o embada Rai Estadunian, nebe preocupação por vida, tamo há o lhefão milícia, ato embada Rai Estadunian. É preciso, Senhor administrador, terá la clarificação também, e justificação que a o embasamento saída, motivo feliz. Rússia administrador município de Likisá, ato embada Rai Estadunian, nebe preocupação por vida, ato embada Rai Estadunian, nebe preocupação por vida, ato embada Rai Estadunian, nebe preocupação por vida, ato embada Rai Estadunian. Rai Estadunian, nebe lembrancão por vida, ato embada Rai Estadunian, nebe отнош por vida, ato a правidade, ato embada Rai Estadunian, nebe preocupação por vida, ato embada, ato embada Rai Estadunian. ao senhor Brigadeiro Poliato durante o âmbito de seus problemas. A também a lamentação, o administrador do município de Liquiçá, Pedro Paulo Gomes, via telefone e rezeita-lhe-fão-sirane, também nunca aça-lhe-fão-insulta no maltrata para o veterano Rai Lós. Mas a gente não conhece e não tem a atenção, a gente não tem o que o senhor marcaria ataca-lhe-fão-insulta no momento. O senhor Caruso Rai Lúth. Aleman, a gente perdi-lhe que alguma coisa você tem que deixar a batak, ela diz, você costa só só o líder do que o país está lá a medir. Vai lá, vai lá, vai lá. Mas o senhor, o senhor, a gente não tinha batido que era isso, Em crise de 2006, ele teve uma batida que estava lá, A CIDADE NO BRASIL 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 se eu me reuni com condições ou não fazer o que é. É uma espécie de que há checklist de documentos ou seja, eu não quero fazer o que é o contrato. Antes de ir ao longo de volta, o trabalho do Ruanul Resin 5 que se compõem com o Tente Hamutuk exigir governo ou o que hikas atividade jogu-toto bola, tambem de sejam governo prejudica o seu salário durante o que é. Polícia Esquadra Veracruz prende foguetes e a área Manometa, Raijón. E a terça semana, Polícia Esquadra Veracruz rala operação e a área Manometa aldeia Matemores, Sucu Vila Verde, Dilim. Operação, Polícia Ralao Tambacimu Keixa, Rucicominei de Balum não consegue prender foguetes caixa na nota e a kiosk e idam. Foguetes 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 Agora, vá ói, la liga faán sasán hanes Foguetes ca petassan Kar el que iram mal ma helloRum faan baitabualomina e tehboatira e tehboatira la liga simu la liga sosa if La Porlu y teboatira vacuatene polícia para a polícia maia caer cira o dispoch coś sira cuir siren acto A polícia continua a operação da Monossai Bairro-Sira, onde controla a Monossai Bairro-Sira, onde a Monossai Bairro-Sira perturba e descansa e o tempo cala durante o ano de dezembro. Na plana severa, Zviel da Costa, Xemén. A gente mata a barriquida e a aldeia Lissibuta, Xucumaleu. A gente mata a barriquida e a aliança. 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 Foi um desastre, não acontece. O secretário de Estado de Proteção Civil, Tóquedas e Fatim, o apoio da vítima da família. Joaquim dos Santos nos apela para a comunidade e o cuidado no atenção no fato de ser no risco do desastre, Liliu e a Tempo Udang. Equipa Cobertura, ZMN. Tempo Udang, Tempo Udang, Transmissão no Número Hospitalização Bahia Covid-19, Liliu-se vacinação no Medidas Prevenção na Béaplica Onar. Liliu-se vacinação no Número Hospitalização Bahia Covid-19, Liliu-se vacinação no Número Hospitalização Bahia Covid-19, Tempo Udang, Tempo Udang, Liliu-se vacinação no Número Hospitalização Bahia Covid-19, Tóquedas Tóquedas Ansão no Número Hospitalização Bahia Covid-19, O habitante informa o problema da autoridade, mas deve ter a solução. O problema da comunidade obriga a comunidade de ter que se saber a Rússia e o balcão entre o dólar americano e o Rússia e o Rússia e o Rússia. Mas a comunidade deve ter rendimento e o consumo de água e o tempo de água. E o tempo de água, se aproveita o água bem, o uso da cidade e o tempo de água. Ainda não, não é? Eu sou a chuva, a gente põe, a gente põe, mas eu não me engano. Eu não me engano, não me engano. Depois de cair, os põe, os põe, os põe, os põe, e os põe, o que ae, os põe, os põe. Eu acho que tem devido a rendimento, eu vou ter para acais. Eu vou ter para ombra, eu vou ter uma casa, eu vou ter uma casa, eu vou ter uma casa, A autoridade já tem um problema, desde que o lugar está resolvido o problema. A autoridade já tem um 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 problema.